Bom? Ó, encheu, velho! Ó, viu? Ei, agora tem que ficar bem no meio aqui, pro... Pô, tão bonito, velho! Nesse momento a tropa tá indo pra Búzios, Anatar. Búzios! Búzios, Wakanda! Aqui quem tá levando nós, Thales Boy, sua namorada Débora. O Thales já conheceu do outro vídeo, né Thales? A Débora nós não conhecia ainda. Nós vamos lá, eles vão fazer o tour pra nós lá com o Brunão e o Chuck estão na moto. Pô galera, aqui é uma quebragem, vai pegar, vai pra Ferradurinha Beach. Uma passagem não vinturista ainda então. Não sei se é todo mundo que conhece. Olha só. Deve ser paradisico. O Brunão conhece, o Brunão ele é guia na região. Vocês conheceram o Bruno Costa, que é o nosso parceiro da De Arraial. Esse é o Bruno Sena, tem canal também. Os dois tem canal, né? Mas esse aqui é uma praia de Búzios. Olha só galera. Que da hora velho. O que é? Os moleques tão pulando lá ainda, pô. Caralho. Que da hora velho. Dá outros pulos ali. Sim, irmão. Prazer te conhecer, pô. Prazer mesmo. Outro Bruno. Brunão aí também? Caramba, mais um Brunão. Mais um Bruno. Aí rapaz, o Ali aqui tá de responsável aqui. Vamos deixar as praia com ele aqui que a gente precisa de alguma coisa, ó. Caiaque, qualquer tipo de colheita de salva-vida, óculos pra mergulho. Tudo aqui as paradas, ó. Da hora demais. É logo na entrada, já chegou aqui. Já chegou aqui, ó. A gente vai fazer mais uma vez, indo pra área do mar ali. Hoje o mar tá calmo, mas a previsão de aumentar. O Thales e a Débora, que é da aniversariante, o casal vão de caiaque. O Thales é como uma pessoa normal de mar, assim. Se precisar dar uma boiada, dar uma nadada, nunca vai pra dentro do mar, né? Então é uma parada que a gente é responsável por eles nesse aspecto. Só que eles vão de caiaque. O Bruno também manja muito. O bacana é salva-vida. Tudo pro player aqui, né? Só o senhor que não é formado. Mas eu sou pro player também, rapaz. É pro player da vida, né, senhor? Eu sou pro player na raça. Eu sou pro player de derrubar as coisas, né, senhor? Caramba, não vamos brigar não. Ei, me mandou pra puta que pariu, cara. Agora aqui, ô, calma ali. Ei, 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 ei. Que viagem é essa, véi? Galera, último dia de viagem. A gente tá esgotado fisicamente. A água tá mais gelada do que nós tava por causa do esgotamento. Mas vamos dar tudo que a gente tem aí pra aguentar esse rolê pra vocês. Bora bater dois milhão de inscritos, véi. Preciso de vocês aí seguindo. Pra fazer isso aqui continuar acontecendo. Que hoje muito do que tá sendo sustentado essas tripes, como eu disse, é os vídeos verticals que eu crio lá nas outras redes. Combina muito mais condição financeira que isso. Mas isso aqui é o que a gente ama fazer, né? Galera, vou falar uma coisa pra vocês. Assim, ó, ei, pro poderoso Wakanda falar que a água tá gelada, é porque a água tá gelada, tá? Vocês vão ver a sensação deles agora. Ei, a água aqui tá mais gelada. Pronto, passou. É o primeiro contato da água que é ruim, gente. Mas agora vocês vão ver eles. Galera, o Bruno é guia, só que ele tá fazendo rolê mais light. Hoje é o primeiro dia que ele vai seguir no rolê mais... Primeiro não, né, mas faz tempo que tu não faz, é isso? É, faz tempo que eu não faço. É, porque a galera não vai querer fazer isso aí, ninguém faz isso, né? Não, não, é, eu levo um rolê mais seguro pra ele. Até porque é perigoso, vocês vão fazer um mergulho da hora com ele, mas não vai fazer costão. Mas se tu realmente for profissional e falar com ele, conversar, é outro papo. Mês passado teve dois rapazes que queriam fazer pesca. Pesca suda. Pô, eu queria fazer isso. Só que aí o mar tava ruim, acabou que a gente nem fez. Mas eles queriam fazer isso. Mas vocês tem equipamento daí? Não é, a gente conseguiu arrumar. Porra, eu queria fazer esses. Que não deu tempo essa vez, pois. Galera, sabe por que a cara desses dois Mocoronga aqui? É porque a água tá mais gelada que o normal. E não é raiz igual o poderoso Wakande. Tá, então por que não dá um bico aí, vocês dois? É, eu tô machucado. Eu tô machucado. Cara, eu tô achando de boa o frio, velho. Vai também é gostosa, velho. Quando eu vi ela, eu falei, cara, esse... Vaca, pra ti é 10-10, né? Mas assim, pro teu número, se tu tivesse que falar o teu número. É exatamente o 10 do teu número ou não? Nossa, eu vou lá, vou lá perguntar pra ela. Vaca, achei o amor da vida dele, galera. Claro que a gente tava falando na live. Vaca encontrou o verdadeiro... Amor verdadeiro o Wakande encontrou. Galera, tem uma moça lá, eu vou perguntar se ela quer vir nadar com o poderoso Wakande. Eu vou lá. Tô com uma nadadeira. Meu Deus do céu, que manhã bonita, rapaz. Mais respeito aí às mulheres. Aqui é um lugar fora do comum, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, arreguei. Mais um dia. Não consigo nem botar nada dentro. Nossa, no começo os calos doem mais. Depois dá uma consumada. Vou perguntar se a moça tem caneta, pra escrever... O nosso estilo. Ô moça, bom dia. Por acaso você tem caneta? É. 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 A história da nossa vida. Com todo respeito. Você é uma mulher muito bonita, viu? Com o maior respeito. Mas eu só queria falar isso daí pra você. Sou de Balneário Camboriú. É. Morra de chuva. Será que ela gravou? Ele vai ficar com vergonha. Talvez já nem deve estar gravando. Ele tá com vergonha. Eu tô ficando... 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 O rolê vai falar, né, Brunão? É, mas você quer ir lá na pedra? É ali. Vamos pular ou a travessia? Tá aqui, senhor? Hã? Dá uns pulos. Vou que ir mais tarde lá. Puxa mais tarde. Pega o caiaque, para da praia ali... É, talvez mais tarde. É, vamos fazer a travessia logo, senão ela vai trocar. Ali também tem uma ponta ali que dá pra pular. Tem uma praia ali? Tá fechou. Tem, lá atrás tem. Debora! Ô, Debora! 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 Galera, Wakanda tá em choque, velho. Wakanda tá em choque. Tá gritando ali, velho. Meu Deus, Wakanda! Wakanda! Lá vem ele. Fuma a nadadeira. O Wakanda vem e fuma a nadadeira. Mas nada bem com a nadadeira, Wakanda. Ó, galera. Eu tô nadando só com uma nadadeira, ó. Ó. Aqui uma. Aqui o meu pé. Tô com uma pressão de plantar, uma inflamação. Ela acaba apertando o meu pé. Dói muito, cara. Dói muito. E o outro pé tá com um calo gigante. Já tá em carne viva. Obviamente não é pra vocês. Só eu mesmo. E, claro, também, né, cara. O cara fica um pouco mais lento também, hein? Que tal fazer o vai dar namoro com o grande e poderoso Wakanda? Atenção, mulheres de todo o Brasil. De 35 anos ao infinito. Uh! Mandem direct pra nós aí, ó. Pra caixa postal. Vai, Carpinho, lote. Vai! Vocês estavam certos. Após anos fazendo trilha de pé descalço, chinelo, cortando meu pé, deslizando. Eu me rendi pra fazer um teste com uma sapatilha dessas de trilha mesmo. E já testei de uma marca muito consolidada que é a Fiber. E, meu amigo, quanto tempo eu perdi sem isso. Eu saí de casa em BC. Fui pra essa praia que tem uma trilha do lado. E, primeiro, eu corri na areia pra ver como funcionava. Caminhei na areia com água. E já fiquei de cara porque ela não sujava e é muito leve. Caminhei no asfalto. Basicamente, ela foi perfeita em todos os biomas que eu testei e que eu sempre faço nos meus rolês. E que diferença, Bois. Não sei como eu nunca pensei em ter um desses no carro. Pra fazer qualquer tipo de trilha, chegar em cachoeira. Qualquer rolê, basicamente, que eu não vou tacar nadadeiro no pé. Porque isso aqui, olha só como é leve. É muito fácil de lavar. Parece que tá de pé descalço, mas sem o risco de andar de pé descalço. O melhor de tudo foi depois de usar ela que foi muito fácil de limpar. Eu joguei uma aguinha em cima e ela tava zerada. Taquei no carro, não sujou o carro. Maravilhoso. Eu vou deixar o cupom BOISSELVAGEM pra vocês. Eu consegui com eles de 15%. Essa é a sapatilha Balance que eu testei. E no próximo eu vou testar o Fly Recovery que é pra descansar. Eu já tô usando em casa, achei muito bom. Mas no próximo eu dou o feedback pra vocês o que eu achar. Tem que estar aqui embaixo, também com o cupom. E dê a opinião de vocês. Que me incomodaram tanto, vocês tinham razão, de verdade. Às vezes a gente tem que ser mais aberto a produtos diferentes que a gente não tá acostumado a usar mesmo. Vai voltar pra praia então, cara? É, tá ali. Tá bem mexido aqui, né, cara? É, mano, ela não pode, sabe? Sim, sim, sim. Pra que, né, cara? Pra arriscar de graça, né? Tá com medo, Dele? É. Não, tá certo. Mas vai lá, cara. Tem que ser cagado. Tem que se cuidar, tem que se cuidar. É, fica curtindo ali, Thales. Porque aqui vai estar mexido mesmo a volta. Isso é fato. Já tá mexendo. Galera, Thales vai voltar. Já tá mexido mesmo de caiaque, o cara tá acostumado. Por fora é mais de boa, mano. O cara tá confortável, tem que respeitar, velho. Nunca levar a pessoa contra a vontade, tipo, não ficou forte. Aqui é a outra prainha, já? Tem alguma coisa aqui? Aqui é a terceada. Aqui é pra parar. A primeira parada aqui, explorar aqui. Ah, tá. Não, aqui dá pra estar nesse de modo. É, pô. Achei que era lá na outra praia, já. Aqui é um security point, né? Poucas pessoas conhecem. Aham, sim. Só vem nadando de caiaque. Isso. Ou fazendo guiamento comigo. Ah, tá. Entendi. Então tem um point, então. Isso. Aqui também tem uma entrada maneira. Vamos ver se dá pra entrar nadando. Já entrei de caiaque ali. Olá. Boa noite, meu amor. Boa tal. Num dia a caminha é suave, né? Pô, é por isso que eu só entrei uma vez. O bar tava muito alto. Aí eu consegui entrar, mas quando... Olha, ó. Na hora que a gente passou, o mar deu uma subida. Quase que o bar descartou. É, isso que é foda. Que é fechado. E quando tá na água, tu não tem controle, boys. Quando vem onda forte. É doideira. O que faz o mar jogar muito, boys, é quando tá entre as pedras. Porque aí ele vai na pedra e volta. Aqui não tem pedra ao redor. Não, mano. Então tá suave. Olha ali. Caralho, cara. Tá cá. Aqui dá vontade ali, dá? Caraca, velho. Que isso. Tem coragem? Se do outro lado é muito foda. Fechado. Fechado. Sério? É um círculo ali dentro? Eu tinha uma piscina? Eu tinha uma piscina. Caralho, boys. Será que... Talvez valha o desafio, pô. Mas se embaixo pro aderto vai passar, cara. Então... Caramba. Vamos dar uma olhada. Eu tenho que analisar o mar. O cara que ela se faz analisar, a anulação. Quando passar a série, uma onda. Fazer a contagem da série, boys. Tá jogando a nós, ó. Aí, ó. Como eu puxo. Por que, boys? Vamos pôr no funil. Água toda joga, ele põe e volta. Ó, porque a gente voltou. Ó, nem se mexeu, né? Tipo, a gente nem bateu perna, ele jogou pertinho. Jogou nós e jogou. Então toda água vai, entra na piscina e volta. Pô, mas o foda lá do outro lado, velho. Lá do outro lado se passar, vontade de ficar lá sem se matar. Eu acho que é esse o problema, isso. É, esse é o problema lá dentro, porque tá bem agitado aqui fora, né? Aí entra uma onda, a gente... Gato, velho. Que massa! Nós estamos com o cu na mão aqui, analisando a série. Ó, agora acho que vai parar a série. Se errar, vai nessas cracas aí, ó. Se rasga tudo. Lá do outro lado, se passar, consegue ficar lá sem se matar? Eu acho que é esse o problema, gente. É, esse é o problema lá dentro, porque tá bem agitado aqui fora, né? Aí entra uma onda, a gente pode jogar isso nada mais. É. Então, isso que a gente tem que ver, velho. Lá do outro lado. Porque se a piscina lá ficar um redemoinho, fodeu, né? É. Não, é. Mas dá muita... Mas dá muita... É, ó. Do fluxo da onda, tive que ir. Ó, a parada é ir mergulhando. Ir mergulhando mesmo. Mas tá burro, não dá pra enxergar nada embaixo. Olha aí, dá uma olhada aí. Bro, dá pra ver tipo... Pedra de pé jogando. É, o pé dá pra ver. Lá do outro lado. Vamos lá rapidão e volta, velho. Lá de baixo, vai. Vai. Vai que eu vou depois. Vai, já tem um velho, velho. Ó, tem um vinho aí, ó. Depois dessa onda. Tá bom, vai precisar. Tá bom? Tá bom? Olha a onda, olha a onda, espera a onda. E aí, Brunão, já lança o galo pra lá, vai ter que mergulhar, senão não vai dar de cabeça. Caramba, olha isso. Vai, mergulha, mergulha. Encheu, viu? Agora tem que ficar bem no meio aqui, pô. Pô, estamos presos, velho. Caraca. Eu errei o time, velho. Caraca, velho, que doido. Esperar onda, não vem não. Caraca, hein, meu amigo. Caraca, hein, meu amigo. Ei, porra. Ô, senhor, não vem não, porra. Cuidado, viu? Caraca, hein, meu amigo. Isso. Segura aqui. Olha, o jeito de sair daqui, velho. Segura aí. Vamos analisar. Tem que ter o oido do time certo, velho. Esperar sério e sair, velho. É, só por ali mesmo. Ó, sabe quando a onda te joga? Quando ela leva, dá volta? É, eu acho que é por baixo. É, por baixo. Vamos respirar um pouco. Vamos respirar um pouco. Tô afobado aqui, cara. Vamos pra cima. Fica mortal, velho. Caraca aí, Wax. Ela fecha até em cima. Ei, Wax. Se der a cabeça aí, já era. Não vai por cima, não. Divina aí por baixo. Oxe, não vem ainda. Fica por fora. Cuidado a onda aí. Atrás tu, cara. Caraca. Caraca. Vai, vai. Tão muito, velho. Enchei o pá. Vamos analisar friamente. Mergulha, mergulha. Oi, Wax. Mergulha, velho. Mergulha, p****. Mergulha. Vai dar na cabeça, p****. Vai, bacana. Caraca. 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 Tu tirou isso aqui da cabeça, velho. Vai, cara. Vai, cara. Onde... Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É melhor não sair fora Acho que é o momento, hein? Tô maluco Meu, que tenso, tá maluco? Ó, quase bateu o pé Camarão, tirou o fio da cabeça Caramba, cana Ei, pelo amor de Deus, velho Cuida, cara Caramba, cana Eu sabia que não ia levantar a cabeça, eu sei O avatar veio contra a onda, velho Eu avatar, não veio contra a onda, não Nunca veio contra a onda Espera ela entrar Depois tu vem, pera aí A hora que ela vazar, ela tá vazando pra lá, velho Quando encher não dá pra vir, tem que ser quando ela esvazia Agora, pode vir Não, 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 tô maluco Pode vir Bora, avatar Meu Deus, avatar O avatar foi o que saiu melhor de lá Caramba 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 Parou muito, velho Vai, vai, vai Mergulhou Buraco, chame, velho Foi Tá chegando Chegou, chegou Nossa Ele acertou muito o time Caramba, acertou muito o time Caramba, todo mundo acertou, olha que a onda abaixou e a gente foi Não, não, primeiro eu fui tentar ali Só a cana que vacilou, a cana foi por cima Ah, mas o que, cara? Eu sabia que não podia levantar a cabeça, uai Ó, tu foi a cabeça pra fora Foi, né Foi muito perto de você, ó Foi muito perto, duas vezes, na entrada ela saiu Na hora que eu entrei, eu errei o Tar E na hora que eu fui sair ali, na primeira vez Saiu bem A primeira vez o Tar se ferrava Mas deu bom, galera, todo mundo conseguiu Caramba, velho O Chan ficou cuidando de gente de fora Caramba Ele tinha que fazer O Chan ficou cuidando de nós de fora Ele ia chamar nós de bombeiros Avisado, tá ligado? É, o Chan é a última É a última É a última É a última carta do baralho E outra, galera Ó, galera Ficou uma nadadeira ainda Não dá pra ver porra nenhuma Ai, ai Chan, caimbra, caimbra Caramba, ato Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bora, galera Tem que continuar a travessia Ó, a primeira foi fora Já tem uma corrente aqui Tinha até uma afobada Vé, se tivesse na deusa agora, já era, velho Olha lá, fechou todo o buraco Foi só por cima ainda O problema de andar grande é que gera muita corrente Esse tipo de ondulação forte Quando tá flat, que nem os outros travestis Não gera corrente quase. Então o desafio é mais o frio e o stress. Acho que o desafio tá sendo ondulação e o frio, né? E aí forma a corrente. Nossa, olha o inossauro, velho! Caralho, cobriu, velho! Meu! Ei! Sem transar lá dentro, não lá dentro. Nós já se arregastaram lá dentro com essa vaga. Nossa, velho! Galera, nunca... Olha só, velho! Cobriu! Cara, velho! Cara, nós demos sorte, velho! Nós demos sorte! Ei, olha a anda lá cobrindo agora! Oxê! Oxê! Vou jogar assim, ó! Aqui, ó! Vai gravando! Ó! 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 Obrigado.